O SamapTap, se você não sabe, é um recurso que você utiliza apenas o teu telefone para receber pagamentos de débito e crédito sem ter que ter uma máquina de cartão. Inicialmente, você precisa ter uma conta na Samap, conforme eu te falei. Se você não tem, o primeiro link da descrição é o convite que eu estou deixando para você. Abriu a conta, logou com e-mail e senha, você vai ter acesso a essa tela que você está vendo aqui comigo. Eu vou clicar no ícone do perfil na parte de cima. Está sendo sinalizado para você agora. Vamos lá. Vou clicar aqui na opção SamapTap. E aqui, perceba que já está tudo habilitado. Para você, inicialmente, esse ícone azulzinho aqui do lado do SamapTap, para você, ele vai estar desabilitado. É só você clicar aqui e habilitar. O que pode acontecer também é o NFC e pagamentos sem contato estar desabilitado. Você clica aqui e a Samap vai te levar para a configuração do teu telefone para você habilitar o recurso. Os outros recursos aqui já vêm todos habilitados de forma automática. Se você já utiliza a Samap, eu peço que você atualize o seu aplicativo na loja de aplicativos do seu celular. Porque pode ser que você não esteja com a última versão. E se você não estiver com a última versão disponível, você não vai conseguir utilizar o recurso SamapTap. Agora eu vou voltar aqui para a tela inicial e vou clicar aqui na opção pagamentos. Olha só. Eu vou fazer uma cobrança com o valor de R$1,50 para você entender os detalhes. Olha como é simples. Está aqui, R$1,50. Vou clicar em vender. Perceba que aqui agora eu tenho quatro opções. Crédito, débito, link de pagamento e TapToPay. O recurso SamapTap, você utiliza o TapToPay. Beleza? Eu só tenho uma reclamação para fazer. Caso algum funcionário da Samap veja esse vídeo, que é bem provável que aconteça ao longo do tempo, precisa fazer uma atualização. Porque clicando nessa opção, você vai ver comigo que eu não tenho opção de débito e crédito, como é comum do recurso TEP oferecer. Ou seja, a SamapTap precisa colocar opções para o usuário. Sabe por que eu falo isso? Porque se você tem um cartão, que nem eu tenho aqui, esse cartão do Mercado Pago é um cartão múltiplo. Ou seja, débito e crédito. Só que tem um problema. Se eu for tentar utilizar a função de débito do cartão, como ele é um cartão de débito e crédito, o TapToPay vai tentar sempre debitar do crédito. E se eu não tiver saldo em crédito, ele não efetua a venda no crédito, porque o cartão é múltiplo. Daí, nesse caso, eu precisaria de um cartão só de débito para poder efetuar o pagamento. É uma atualização que eu penso que a Samap vai trazer, mas aproveito para pontuar esse detalhe aqui. Acompanha aqui para você ver. Agora eu vou clicar em TapToPay para fazer o pagamento e você entender os detalhes. Olha só. Aí vai abrir essa tela para você. Agora é só pegar o cartão do seu cliente e aproximar na parte de trás. Olha só. Já deu um ipzinho bem rápido. Olha só. Venda aprovada. Simples, rápido e fácil. Eu vou enviar o comprovante agora para você ver como é que o teu cliente recebe o comprovante. Dá para enviar por SMS ou por e-mail. Eu vou digitar aqui o meu número de telefone e vou enviar. Aqui. Vamos ver. Ah, está aqui. Recebi já o comprovante. Vou abrir aqui para você ver. Esse comprovante mostra todos os detalhes da transação que o teu cliente fez com você. Entendeu? E você pode enviar tanto por SMS, conforme eu enviei agora, como também por e-mail. Lembra que eu te falei que o SamapTap não te pergunta se a venda é no débito ou no crédito? Pois é. Essa venda aqui, ele descontou no crédito. Esse cartão, por ser múltiplo, eu tenho saldo no débito e no crédito. Mas se eu quisesse pagar no débito, eu não conseguiria. É importante destacar também que todas as vendas até R$200, o teu cliente não precisa digitar a senha. O que passar disso, ele precisa digitar a senha do cartão dele, tá? E tem um limite operacional de R$10 mil por cada operação. Se você for fazer uma venda de R$11 mil, você não vai conseguir. E é importante destacar também que para utilizar o SamapTap, você pode utilizar tanto o teu CPF quanto o CNPJ para abrir a conta na Samap e poder utilizar o SamapTap. Não tem nenhum problema, tá? E claro, você também não precisa de máquina de cartão.